Luziane Silva de São José do Norte, Rio Grande do Sul, está preocupada com o casco do cavalo. O animal foi dado como presente de aniversário para a filha, em janeiro deste ano. Na época, o cavalo já apresentava essa rachadura, mas o antigo proprietário disse que o casco cresceria, o que não aconteceu. Existe aí a possibilidade de devolver o animal, mas a Luziane diz que não gostaria, pois a filha se apegou muito a ele. O veterinário Rodrigo Colares analisa as fotos enviadas pela Luziane e orienta. No caso deste animal específico, a gente não tem como avaliar, dizer por que ocorreu a rachadura. Na verdade, tem que ser feito um tratamento para que o animal fique bom. O veterinário explica ainda que o problema é mais comum em algumas linhagens, e que animais de esporte também têm maior predisposição. Num primeiro momento, teria que casquear esse animal, fazer uma avaliação da rachadura, esse animal ser casqueado, e muito provavelmente, após essa avaliação, esse cavalo vai ter que colocar uma ferradura fechada, de alumínio, com uma proteção de ranilha, para o animal não apoiar na rachadura. Outra alternativa de tratamento pode ser a cerclagem, que é, na verdade, a costura do casco. E uma outra seria, a gente bota umas plaquinhas com parafuso, também tem o mesmo efeito. Claro que isso tem que ser avaliado diretamente no animal, ser feito o tratamento, e avaliar posteriormente como esse animal está se comportando. É importante dizer também que não é um tratamento rápido, é um tratamento que vai levar um período longo, em torno de seis meses, alguns um pouco menos, alguns um pouco mais, mas seria mais ou menos esse período. Muito provavelmente o cavalo vai voltar às suas atividades normais. É importante também, para fazer um tratamento completo, ser feita uma radiografia, para ver se não tem uma lesão maior, a nível de terceira falange, se é só externo, se é só a rachadura do casco mesmo. Se ela não chamar um ferreiro especializado, um veterinário para orientá-la, com ferrajamento, não só com casqueamento, com casqueamento e ferrajamento corretivo, esse cavalo não vai voltar ao normal. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.